E aí 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 Então só bora E aí Pão de macaco velho Deixa eu ver se minha loja tá de boca aqui E aí 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 Não? Ah, qual foi, mano? Oi, amigão. Ah, meu Deus. O café ainda tá com a meta de suave. Por que eu tô no duplo? Tá no solo. Ah. 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 Vou na praia, para nunca revoar. E para eu sumir, ela ficou dentro do casulo, ela ficou dentro do casulo, que desgraçada, e de matela, boa, agora se fudê. Esse bicho é morto, não é nada novo, não dá pra puta. Não é nada novo, não dá pra puta. O bacaquinho, como é que é nada. Nossa, não vai matar esse cara agora, mas agora. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Tchau, tchau. Morreu. Agora esse bicho morre. Mata. Filha da puta. Nossa senhora. Pegar e vazar. Eu não sou besta. Nossa. 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 Agora fui ninja. Tem que respeitar o pai, né? Puta, o cara... Nove cubos. Essa foi... Marada dos macacos. Porra, galera. Tá de sacanagem. Ah, não. Não tô entendendo. Tá ligado? Bom, filmou o bonzão. Tem nenhum outro tipo que eu não tô conseguindo. Mas que raiva, hein? Porra, ainda botei na qualidade de pó que tem, mano. Que raiva. Aí é foda, né? Embora, né? Tem alguém me assistindo aí. Que bacana. Vai sair isso, não? Vai ficar só macacão aqui? Caraca, é foda, hein? Você me junha aqui atrás de mim, eu vou ficar puta, hein? Que bacana. Ok. eu estou aqui por aqui É bom esse brother Porque é coisa de vaga Não é mais ruim não Ficar aqui Não é mais uma ideia Vou arrombar Eu vou tomar o cacacá Tomar o cacacá E eu vou tomar o cacacá Toma, macaco Ah, mano, usei o tufai Que porra Ô, meu Deus Agora deu caralho mesmo Puts É isso mesmo? Tá Quem matou quem? Dá uma olhadinha aqui Porra Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo Vai, tudo Pegar aqui e vazar Ah, não, morri Morri Ah, bibi Tá de sacanagem, né? Porra Engraçada Nossa Caralho, viado O cara tinha quatro poder Achei que eu Nossa Eu também fui burro, né? Burrão Burrão Bem기로 Um 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 O que é isso? 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 O que é isso?